Cada gol o atacante cresce Arte 1, vira o celular pra assistir Esse jogador tem apenas 1 metro e 61 de altura E ele é o atacante mais baixo que existe no IMFC 24 Mas cada gol que ele fizer Eu vou trocar por um atacante que seja 1 centímetro maior Todos os jogos são online no Ultimate Team E logo no primeiro jogo a gente vai enfrentar o Maldini na defesa E não vai ser fácil porque o meu atacante tem só 51 de overall Mas não é impossível E na tabelinha o nosso atacante marcou o primeiro gol do jogo Imagina a reação do adversário ao ver que tomou um gol de um atacante com 51 pontos E ele ainda quer fazer mais Só que não vai ser fácil passar por essa defesa Ele recebeu um belo passe mas perdeu uma grande chance Quando conseguiu driblar a defesa o goleiro pegou o seu chute Mas no segundo tempo ele conseguiu entrar na área e chutar no canto Pra marcar seu segundo gol no jogo Ele recebeu um passe de calcanhar pra ficar livre e marcar o terceiro Mesmo com 51 pontos ele conseguiu marcar 3 gols na partida O nosso ataque vai crescer 3 centímetros Então o inglês Dolan que tem 1 metro e 64 chegou no nosso time Ele recebeu um lançamento e chutou sem pulo pra marcar o primeiro gol do jogo Depois ele driblou a defesa e caiu na área De pênalti ele deu uma cavadinha fatal pra marcar o segundo O outro time marcou um gol e eles podiam empatar a qualquer momento Até a bola chegar no nosso atacante de 1 metro e 64 Pra ele marcar o terceiro gol e acabar com o jogo Ele fez um hat-trick, levou a bola pra casa e aumentou em 3 centímetros a altura do nosso ataque Então o argentino Pulga Rodrigues que tem 1 metro e 67 chegou no nosso time O difícil é que a gente vai enfrentar o Van der Sar no gol E não é fácil fazer gol nesse holandês Até que o nosso atacante ficou cara a cara E deu um toque de cobertura pra marcar um golaço E fazer o seu único gol no jogo O nosso ataque vai crescer 1 centímetro Então a australiana Sanker chegou no nosso time Ela tem 1 metro e 68 de altura E é uma boa atacante no jogo O problema é que a gente vai enfrentar um time muito forte E não tava fácil pra australiana marcar um gol Até que no segundo tempo ela deu uma rabiscada na defesa E chutou no canto pra marcar o seu único gol do jogo O nosso ataque vai crescer 1 centímetro E agora o Lionel Messi chegou no nosso time Ele tem 1 metro e 69 de altura